Olá, queridos! Queridos, meus amores lindos, estou aqui de volta com vocês para a nossa aula de revisão. E aí, prontinhos para a aula de revisão número 5? Então, meus amores, vamos olhar. Porém, contudo, todavia, entretanto, lembrando que vocês podem a qualquer momento, a qualquer hora, deixar um recadinho para prof. Tainá, tirar suas dúvidas, escrever, perguntar, falar de onde você é, deixar um oi para mim que eu vou responder vocês com certeza, tá bom? Então, vamos à classe de oi. Vamos para a nossa parte número 2 dos falsos amigos. Nós vimos na aula de hoje as perífrases verbais. Nós vimos o uso, que as perífrases são, é o uso do verbo auxiliar conjugado, seguido, antes dele, né? Ou, perdão. Vem o verbo auxiliar conjugado, indicando se ele é uma perífrase no presente, no passado ou no futuro. E o seu verbo de ação, no infinitivo, no gerúndio ou no participio. Ele vai funcionar como um verbo só, vai fazer um complemento em todos os tempos, modos, pessoas e possui sujeito e complemento. Nós vimos as perífrases de futuro mais especificamente, que é o verbo ir conjugado no futuro, né? Porque é uma perífrase do futuro, mais o a, mais o infinitivo dos verbos de ação. Vimos que também nós podemos encontrar junto com as perífrases de futuro, que vai nos auxiliar a identificar que é futuro, os marcadores temporais. E na verdade, em todos os tipos de perífrases, tanto de presente, quanto de passado, quanto de futuro, ele vai o quê? Vai nos auxiliar a descobrir em que tempo está sendo usado. As perífrases de futuro vão ser utilizadas para ações que vão acontecer no futuro próximo. Então, os marcadores temporais dessas classes gramaticais vão indicar esse tempo próximo. Como o nosso exemplo, eu vou comer um bolo à noite, vou comer um pastel à noite. Então, não está longe, é à noite, é hoje à noite. Basa ganar um regalo aí na próxima semana. Você vai ganhar um presente na próxima semana. Então, ele está indicando aí que é próximo. Na aula de hoje, nós também vimos os falsos amigos, os heterotônicos, que é a mudança de tonicidade, ou seja, mudança de sílaba tônica. Por exemplo, polícia, policia. Herói, héroe. Cérebro, cerebro. E assim por diante. Vimos que para nos auxiliar com os heterotônicos, temos as regras de acentuação da língua espanhola. E os heterogenéricos, que as regras do substantivo, de gênero do substantivo, também vai nos auxiliar a identificar quais são, onde estão essas mudanças na língua espanhola, que é a mudança de gênero. E palavras que são femininas no português, passam a masculinas no espanhol, e masculinos no português, passam a feminino no espanhol. São todas as palavras? Não são todas. São algumas. E aí a gente aplica as regras. E vimos um outro, que é o verdadeiro falso cognato, verdadeiro falso amigo, que são os heterossemânticos. Esses aqui, nós não temos uma regra específica. Eles só existem. Então o que cabe a nós? Estudarmos, lermos, conhecermos palavras heterossemânticas para que a gente consiga se localizar na hora da leitura de um texto. Vimos na aula de hoje também os estereótipos culturais, que são um tipo de padrão que a sociedade constrói, um padrão pré-estabelecido pela sociedade, onde vai ter ali um quesinho de preconceito, de racismo, de xenofobia dentro desses estereótipos, criando rótulos, ditando comportamentos nas pessoas. Também vimos na aula de hoje o relato de um náufrago, um livro muito conhecido de Gabriel Garcia Marques, e fizemos um pequeno tour pela Venezuela, nossos amigos venezuelanos. Cierto? Agora, meus amores, chegamos naquela parte mais divertida da aula, a parte da atividade. Então, daqui a pouquinho, 15 minutinhos no meu relógio imaginário, eu volto aqui com vocês. Já volto, já já. Como foi a resolução da atividade? Fácil, hein? A professora pega tão leve com vocês, né? É só para que vocês consigam aí identificar cada vez melhor a parte e treinar também essa escrita, essa leitura da língua espanhola. Então, sem mais delongas, sem muita demora, vamos à correção da atividade de hoje. Temos aqui a primeira questão. Nessa frase, super top, né? Seria tão bom se a gente fosse só viver na nossa imaginação, porque isso é verdade, hein, gente? Na nossa cabecinha, na nossa imaginação, tudo dá certo, tudo vai acontecer perfeitamente, mas na vida real não é bem assim. Então, na frase acima, nós podemos afirmar Olha, nada a ver, né? Esse último. Então, gente, todos eles não têm nada a ver. Adi não é um verbo, ele é um advérbio. Boi não é um substantivo, é um verbo. Coisas não é um adjetivo, é coisas. Boi a vivir, olha aqui a minha perífera de futuro. E salem não é um sobrenome árabe, é saem, de sair. A nossa resposta correta é a letra B de dado, eu ia falando B de bola. Vamos à outra questão, a dois. Eu tenho aqui outra frase para vocês. O termo diplomacia é um substantivo heterotônico. Olha aí, diplomacia, viu que não tem um acento, mas na minha pronúncia vocês já perceberam que em português é diplomacia e em espanhol diplomacia. Ele é heterotônico. Das frases abaixo, nós temos somente um que tem três heterotônicos, mudança de tonicidade. Abocacia, burocracia e cérebro. Burocracia, academia, metro. Democracia, audácia e metro. Farmácia, cérebro, metro. Academia, metro, supremacia. Supremacia, olha aqui, supremacia. E aí, abocacia, burocracia, burocracia, cérebro. A primeira palavra está escrito correto, abocacia. É essa mesma palavra. Na C, vou responder logo para vocês aqui a letra B. Na C, democracia, correto, mas audácia é igualzinho a língua portuguesa, audácia. Farmácia, farmácia, em língua portuguesa e farmácia, em língua espanhola. Cerebro, metro. Academia, metro, supremacia. Olha o acento ali. Então, a nossa resposta correta é burocracia, academia e metro. Letra B de bola. Três. Qual a sequência que completa corretamente a frase utilizando a conjugação do verbo ir no futuro? Então, vamos lá. Verbo ir no futuro. Dio boi, tuás, el ba, nos otros vamos, vos otros vais, ellos van. Ficaria bem mais fácil se vocês fizessem assim, tá? Fazem assim ou vão lá na aula novamente, copia e aí a gente vai. E neste sábado, los ticos. Los ticos son ellos. Ellos van. Van. Van a ir de ercución a Brasilia. Quando te recuperes de tu lección. Quando você se recuperar de, da sua lesão. Entrenar juntos. Nos otros vamos. Então, a gente pode ir ali, ó. Quando você se recuperar de tua lesão. Entrenar juntos. Olha aqui. Esse entrenar juntos, treinar juntos, vai indicar que eu estou falando de, é, nos otros. Do nós. Primeira pessoa do plural. E, por último. Se sabe, sabe se tu hermana e tu, tu hermana e tu. Se tu hermana e tu são, vos otros. Segunda pessoa do plural. Assistir el concerto. Segunda pessoa do plural, vais. Sabe se tu hermana e tu, vais a assistir el concerto. Então, a resposta correta seria, van, vamos e vais. Que está localizada na letra C. Van, vamos e vais. Questão número 4. Os heterotônicos são aqueles que mudam a sílaba tônica. Mas possuem o mesmo significado. Sabendo disso, marque a frase que possui o heterotônico. Mudança de tonicidade. La comida de mi mamá está esquisita. Aqui nós temos o que? Um hetero... Semântico. Porque nós vimos em uma outra aula que esquisito não é esquisito. É delicioso. Gostoso. Então, a comida de minha mãe está gostosa. Er tu dietanto que mi cerebro duele. Olha aqui, uma palavra heterotônica. Então, a gente já viu, né? E já sabe que a resposta certa é a letra B. Mas vamos olhar o restante. La vida es como un juguete. Olha aqui. Ruguete, que não é foguete, é brincadeira. A vida é como uma brincadeira. Olha aí. É um hetero semântico. Mudança de significado. La alarma del coche está sonando. La alarma é o meu heterogenérico. Por que heterogenérico? O alarme do carro está soando. O alarme. A la alarma. La nariz de ella está sangrando. Mesma coisa. Heterogenérico. Heterogenérico. Por que? Em português é o nariz. Em espanhol, la nariz. Portanto, letra B. Herto de é tanto que mi cerebro duele. É um hetero tônico. Vamos para a questão do Se Liga no Enem. Eu trouxe para vocês outra tirinha, gente. Essa daqui está muito legal. Essa tirinha é muito top. É o turista aprendiz. Aí, o turista já começa ali no primeiro quadrinho. Hein? O turista aprendiz. O rapaz aqui fala. Um rato, por favor. Já no aeroporto, né? A gente pode ver aqui que é na polícia. Um rato, por favor. Ele fala. Hein? No restaurante. La carne aquí es muy exquisita. Ele fala. Hein? Quieres ir de tapas? Tapas, galera. Petiscos. Aí, ele fala. Hein? Aí, ele sai com uma mulher. Ela fala. No quiero quedarme embarazada. Ela fala. Eu não quero ficar grávida. Aí, ele fala. Hein? E, por último. Ela pede um copo de água. E ele fala. Aqui está. Acá está su baço de água. Porque ela pediu um baço de água. Lembra lá da nossa aula com o meu exemplo? O baço de água. O que ele trouxe? Ele trouxe um copo? Não. Ele trouxe um vaso de flor, né? E ela fala. Aí, quem fala em é ela. Hein? Vamos à chave da nossa questão. Observando a tirinha acima, sinale V para verdadeiro e F para falso. No bar, o garçom lhe oferece, como se diz, petiscos, né? Entradas ao turista. Mas ele não entende. Verdadeiro ou falso? Tapas. Tapas. Eu falei para vocês, né? São as entradas. Verdadeiro. O moço adverte ao cliente que a comida não é boa no restaurante, quando ele fala que a comida é esquisita. Falso. Porque a gente viu, né? Deixa eu apagar esse verde e colocar o que? O vermelho, para a gente ver melhor, né? Então, no bar, o camarero lhe oferece petiscos? Verdadeiro. Ele adverte que a comida é ruim? Não. Ele diz que a comida é muito boa, que a carne está esquisita. As palavras heterossemânticas mostram a dificuldade sofrida pelo turista, porém, com um tempo, ele que troca e faz com que alguém perceba que ele tentou aprender espanhol? É isso, galera? É isso, ele tentou ali. Na recepção, informa o turista que tem pouca higiene no hotel, porque ele fala que erpera um rato, que é para ele esperar um rato. Que rato, na verdade, em espanhol é o quê, gente? Vocês lembram? Um momento. Espere um momento. Espere um rato. Então, aqui é falsa. A nossa resposta ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, das alternativas, que completa é a letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E tenho para vocês mais uma frase, a mensagem de hoje, galera. Essa mensagem vem desse cara aqui incrível, o Steve Jobs. Aí a gente tem até aqui um heterossemântico. Esse nada, galera, na nossa frase, não é nada, viu? É ninguém. Então, a nossa tradução ficaria, se estás trabalhando em algo que você se importa, que você gosta, que te interessa de verdade, ninguém tem que te empurrar. Tua visão mesmo vai te empurrar. Tua visão mesmo vai te colocar para cima. Então, o que isso quer dizer, galera? Quando você gosta do que você faz, quando você está interessado naquele assunto, nada vai te impedir de ficar acima, de ir para cima, de fazer, de acontecer. Primeiro, porque vocês são os melhores, os alunos da NASA, os melhores alunos do estado de Rondônia. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Um grande beijo para vocês e nós nos vemos na próxima classe. Tchau. 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 Tchau.